Bom dia pessoal, estamos então acompanhando mais uma lavoura de milho safrinha que foi semeada há poucos dias atrás o milho já está se emergindo, está praticamente no estágio de palito e viemos dar uma monitorada quanto ao ataque de pragas principalmente no caso, percibejo e barriga verde, cigarrinha e também as vaquinhas e os cascudinhos vamos lá dando uma olhada aqui na lavoura então estamos aqui nessa lavoura, estamos monitorando a presença de pragas nos estágios iniciais da cultura do milho esse milho foi semeado há cerca de 8 dias e praticamente se encontra no estágio denominado popularmente como palito vamos lá ver, seria mais ou menos o estágio aqui, nesse milho ele ainda não abriu, as folhas se encontram fechadas, então é o estágio de palito que seria interessante fazer uma aplicação de inseticida já, visando principalmente o controle do percibejo barriga verde uma vez que é nesse estágio aqui, que normalmente o percibejo barriga verde faz a picada de prova e depois vai aparecer lá na frente, aqueles furinhos simétricos na folha do milho então praticamente é nessa fase que grande parte do ataque do percibejo barriga verde é realizado aí normalmente os produtores estão colhendo, estão plantando e depois na hora que vão ver o prejuízo já está instalado então é uma fase de palito, seria uma fase bastante importante para estar realizando então uma aplicação de inseticida agora são 13 horas, uma hora da tarde, o sol está quente e nós estamos observando a presença então do percibejo barriga verde em área onde o milho acabou de ser semeado olha lá o percibejo barriga verde botar 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 Está se locomovendo na palhada aqui do milho. Ele chega a dar pequenos gols, e olha como é que o milho está vindo aqui, o milho está de charuto, está na fase ideal dele fazer a picada de prova, então nessa fase é bastante importante também o monitoramento da lavoura, visando o controle do percevejo barriga verde.